As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não pode depender da plateia, nem dos mais próximos. Elas são de foro íntimo. E sonhos têm de estar mesclados com outra ferramenta. Disciplina. Garra. Então, eu resolvi mudar o status quo da minha história. E só dependia de mim. E eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia. E entendi a segunda ferramenta de gestão da emoção. Sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas, às dificuldades, às crises, às intempéries do dia a dia. Do início da semana, da segunda-feira. Nós vivemos na era dos desejos. Desejo de ter bons amigos. Desejo de ser um excelente profissional. Desejo de ser um pai, uma mãe, que educa mentes brilhantes. Desejo de encantar as pessoas, de nos encantar. Desejos, o inferno emocional está cheio de pessoas que amam os desejos. Sonhos são projetos de vida. Sonhos, quando são verdadeiros, nos controlam. Mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Mesmo quando ninguém nos apoia, nos incentiva. E sonhos têm de estar mesclados com outra ferramenta. Disciplina. Garra. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Que nunca materializam os seus projetos. E disciplina, garra. Sem sonhos. Produz pessoas autômatas. Que só obedecem a ordens. Que vivem numa mesmice sem fim. Encarcerado por uma rotina massacrante. Você tem de unir essas duas ferramentas. Sonhos e disciplina. Porque se você divorcia-se delas. Por mais que você seja culto, inteligente e capaz. Você não consegue materializar os seus projetos. Eles se tornam como nuvens, névolas. Que se dissipam ao calor do tempo. Então eu estudei 12 a 14 horas. Sonhos e disciplina. Eu não entendia quase nada que os professores me falavam. Eu me cansava. Meu cérebro vivia esgotado. Mas eu não desisti. Eu quero ser um médico. Eu tenho sonho de ser um cientista. Eu vou trabalhar por isso. E entrei na faculdade de medicina. Entre os primeiros alunos. Tem mais de mil alunos. E quando estava na faculdade. Quando parecia que o sol brilhava. E nenhum acidente poderia me abater. Eu que gostava de festas e jantares. Vários amigos. Era sorridente. Sujeito sociável. No segundo para o terceiro ano. Eu passei pelo caos. De um estado depressivo. E percebi que as lágrimas. Que não se encenam no teatro do rosto. As lágrimas secas. São mais penetrantes. E doloridas. Do que aquelas que são visíveis. E eu era uma pessoa hipersensível. E mais para frente. Como pesquisador. Como construtor de conhecimento. E não apenas como psiquiatra. Fazendo mais de 20 mil sessões de psicoterapia. Atendimentos. Psiquiátricos. Atendendo casos graves. Na minha cidade. Na minha região. De outros estados. De outros países. Casos muito graves. Eu entendi. Lá atrás. Que ou a dor me constrói. Ou ela me destrói. É um jogo. Que vocês têm de estar claro. Não se curve a dor. E hipótese alguma. Você tem que se curvar humildemente. Diante da vida. E agradecer. Milhares de pessoas que estão ao seu redor. O ar que você respira. O coração que poça. Mas não se curve a dor nunca. Porque ela é implacável. A dor. Da depressão. A dor do pânico. A dor das fobias. Inclusive a dor. Da alodoxafobia. Existem mais de 100 fobias. Que assombram o ser humano. Uma delas é a alodoxafobia. Conhece? É o medo da crítica. Da opinião. Dos haters. Sem elogios. Tem menos preponderância e impacto. Do que um hater. Quando o ser humano. Ele supervaloriza a opinião dos outros. É importante valorizar. Claro. Supervalorizar. É um cárcere. É importante. Você dar resposta social. Sim. Mas você. Se você aumentar os níveis de expectativa. Do retorno dos outros. É um calabouço. Até porque as pessoas próximas são aquelas que mais nos frustram. A dor me constrói ou me destrói. Eu não me encurvei a dor. Eu comecei a escrever sobre ela. Por que eu não tenho autocontrole? Por que eu que sou sociável? Estou angustiado. Sem prazer. Sem canto. Eu olho para as pessoas. Eu vejo elas na rua. As mais simples. Com as pessoas mais humildes cantando. E não há nada que me alegra. Por que não tenho? Gerenciamento dos meus pensamentos. Perturbadores. O que são esses pensamentos? Qual a natureza deles? Eu me lembro que eu já fazia perguntas corretas. Sobre essa fronteira complexa da ciência. O mundo dos pensamentos. E por que o mundo dos pensamentos é a última fronteira da ciência? Porque tudo está ligado aos pensamentos. Toda construção científica são pensamentos. Toda arte advém dos pensamentos. As relações humanas não existiriam sem os pensamentos. E a emocionalidade também. Sem os trilhos do pensamento não há consciência do objeto amado. Do objeto que causa encanto. Do sujeito que me causa tristeza, angústia, ansiedade. Sem os pensamentos você não define nem quem você é. Você não existe para si mesmo. O mundo inexiste. Você é um átomo errante. Então eu perguntava. O que é o pensamento? Que natureza? Como ele se constrói? Por que eu não tenho o mínimo controle sobre eles? Eu escrevia, escrevia, escrevia mais uma vez. E eu me lembro que no sexto ano de medicina. Eu ficava quatro horas por dia numa sala lúgubre, fria, cheirando mal. Milhares de caixas de remédios. Amostra grátis, como lixo. Lá no diretório acadêmico. Ninguém entendia por que eu, com aquela máquina Olivetti, estava fazendo. O que eu estava escrevendo? Estava escrevendo sobre o funcionamento da mente. Mas o médico deveria estudar fígado, baço, rim, pulmões, coração. E não se preocupar com o funcionamento da mente. Mas a dor se tornou minha mestra. Eu não me curvei a ela. E depois que eu comecei a escrever sobre o psiquismo humano. E depois que eu comecei a explorar, mesmo que estava perdido, nem emaranhado de dúvidas. Eu nunca mais parei. E eu me lembro que no sexto ano, eu comecei a curar a minha capacidade de observar. Então, para ser um pensador, não basta usar a arte da dúvida. Não basta usar o pensamento antidialético. Não basta aprender a correr riscos dos dados para executar os seus sonhos. Nem usar disciplina com esses sonhos. É necessário você observar o intangível. Ouvir o inaudível.